Transcrição e Legendas Pedro Negri Do que estou falando? Você se casou e nós não tivemos a chance de fazer uma despedida de solteiro Então nós estamos com uma van lá embaixo e vamos levar você para um fim de semana no lugar surpresa Ah, que isso? Isso não é bem um sequestro Onde está a venda? Onde está a futa creca? E a parte em que vocês ligam para mim e pedem o resgate e eu tento manter vocês na linha Mas vocês desligam segundos antes de eu rastrear a ligação e dizer Estou ficando velho demais para isso Quando nós vamos... Agora mesmo É, ele fez a sua mala Puxa, tudo bem Você vai mesmo entrar numa van e deixar esses dois levarem você para um local desconhecido pelo fim de semana inteiro? Não, só ele não, você também vai E como vocês acham que vão me convencer a fazer isso? Me soltem! Isso é ridículo! Por que não poupa a fita na boca dele? Ele me mordeu, eu já disse! No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão e de repente A terra esfriou, os autótropos surgiram Mendo detalhes, ferramentas, a muralha da China Matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang Já é ruim o ser levado contra a minha vontade Não vejo por que tem que ser numa masmorra sexual móvel de hippies A corroção da despedida de solteiros Bom, Sheldon, essa van tem uma característica que você vai achar muito interessante O combustível é sífilis? Essa van pertenceu e foi dirigida pelo seu herói particular da física Richard Feynman Não É, um amigo me emprestou ela Essa van foi do Feynman mesmo, mas que maneiro Nada mudou desde a época que era dele Aposto que ele deu carona pra muitas alunas gatinhas E falava sobre física com elas Vamos dar uma pista sobre o nosso destino? É, tá bom, lá vai Vai rolar comida apimentada e existe a chance de você ter diarreia Índia Podemos ir de carro pra lá Sua casa? Nós estamos indo para o México Legal, eu nunca estive lá Leonard, não se engane Eu sou do Texas México é como se diz em espanhol México Qual o seu problema com o México? Banda de mariachis, cachorros selvagens Feijões que saem pulando porque tem um verme dentro Tá legal, fica frio O fim de semana tem um tema Nós estamos indo agora para o México Na van do Feynman Para ficar na casa de veraneio Que o Feynman comprou com o dinheiro que ele ganhou do prêmio Nobel Viva a Limudium Ai, ai, ai Viva a Limudia Viva a Limudia Viva a Limudia